Música Olá meus amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da MHP E hoje estou aqui para mostrar o poder de um todo poderoso americano Que dá um show de bola em um dinamômetro com muito torque, muita potência Mesmo montado nos moldes originais Estou falando da F100 Big Block, um motor 460 da Ford Que está equipando aqui essa luxuosa picape Eu vou mostrar para vocês, vocês já conhecem esse projeto, né? Mas eu vou contar um pouquinho da história e como que está sendo feito o acerto Esse motor aqui é um motor extremamente original E que nós tivemos aí a oportunidade de fechar com o cliente esse projeto Então é um projeto muito audacioso e ao mesmo tempo que nós adoramos fazer E esse projeto aí com muito carinho, mesmo sendo original Nós colocamos um comandinho mais esperto, uma Holley Sniper E agora o pessoal está fazendo todo um acerto mais fino para extrair mais potência e mais torque Então é todo aquele cuidado e capricho que vocês já sabem aqui Que a galera da MHP coloca nos projetos Vamos conversar agora com o Maurício um pouquinho sobre como que está sendo feito esse acerto E quais são os números dessa picape Olha galera, a F-100 Honda já sendo amarrada aqui no dinamômetro Já está aqui no rolo E vamos ver já quanto vem de potência no acerto dessa monstrona aqui É isso aí, fiquem ligados Bom pessoal, vamos tentar entender então como que funciona Porque é uma injeção Holley Sniper Mas ela tem umas possibilidades de configurações Que vão além do que... da programação simples e original Correto? É isso mesmo? Exatamente, o que a maioria do pessoal faz Que também funciona, mas assim Utiliza o próprio wizard dela lá Coloca as características do motor, tudo né E daí ela vai gerar um mapa base e vai funcionar dentro daquilo Mas você consegue melhorar muito o mapa, né Se você tendo acesso a um dinamômetro O software da Holley Um profissional que entenda de calibragem de motor Você consegue mexer nos gráficos de eficiência volumétrica De ponto de inição, tudo E trabalhar esses gráficos aqui que nem está sendo feito agora O gráfico 2D, ó E consegue entrar com todos esses parâmetros E aí sim vem diferença Só pra ter uma noção A gente já ganhou, entre a primeira e a última passada aqui Antes de 2.000 RPM já ganhamos mais de 10 cavalos Que é uma faixa, assim, bem dizer, útil Onde o cliente vai mais usar o carro O torque, já ganhamos mais de 10 kg de torque Só no ajuste feito aqui, fino, né Que é um ajuste fino Do ajuste padrão da Holley Sniper, vamos dizer Entendi Então no caso a Holley Sniper Ela vem com uma configuração de fábrica Mas ela permite você acessar o software e fazer todas essas mudanças Que gera ganho de potência, torque, desempenho Economia de combustível, desempenho, tudo, né Muito mais eficiência pro motor, né Entendi Quando você liga a Holley Sniper Logo que você instala Você informa o tamanho do motor Quantos cilindros tem O comando que você usa E dentro dessas informações Ela vai gerar alguma coisa, assim, genérica, né Pra fazer um funcionamento, né Entendi É um básico Então aqui a gente tá afinando agora todos esses parâmetros Pra esse motor Lembrando que cada motor é um motor Cada motor pode fazer três motores iguais Três motores vão ter calibrações diferentes Entendeu? Então é isso que a gente faz E o dinamômetro auxilia muito isso, né Perfeito A gente fazia aqui com o carro parado Tem tempo de analisar os dados, tudo, né A Holley Sniper, ela por ser uma injeção Digamos Mais próximo do plug and play possível, né Embora nada é plug and play nesse mundo de V8 e preparação Mas ela é possível ser utilizada como um carburador eletrônico apenas Mas a partir do momento que você usa desses artifícios E também dos complementos Como todo um sistema de ignição de MSD Que você gosta de usar Tudo isso Qual que é a diferença entre usar a Holley Sniper Como um simples carburador original Ou usar ela pra ter um motor como esse Que vai trazer mais performance A diferença é grotesca Nós inclusive uma vez fizemos um Dodge Esses testes, né Chegou pra nós Ela simplesmente pulsando o bico Mais nada, né E ela tem muita função Eu sempre coloco elas pra controlar ponto de ignição Dentro disso a gente coloca uma ignição toda dimensionada pra isso Desde módulo, distribuidor, bobina Até o próprio rotor que a gente utiliza no distribuidor É o próprio pra injeção eletrônica, né Que a gente consegue trabalhar a fasagem do rotor A gente coloca ela pra cuidar, monitorar ar-condicionado As ventoinhas do motor Se você tiver nitro Ela consegue controlar nitro Ela consegue trabalhar a pressão Largada Ela é uma injeção bem completa Embora que nem você falou Ela seja uma opção mais plug and play Pra esses carros antigos, né Legal, maravilha Vamos acompanhar então agora Se vai ter mais um aumento Um ganho de potência e de torque Ou se já chegamos aí no nível máximo de desempenho do motor Aqui nós já fizemos o upload das alterações que o Vandão fez, né A gente já passou do cartão de memória pra injeção Agora a partir do momento que eu desligar ela e ligar Ela já inicia com essas configurações novas Que foram alteradas no notebook Que legal Galera, olha só que legal a diferença no gráfico Aqui ó, é o torque Essa linha menor aqui ó Foi a primeira passada com a configuração padrão da Holley E aqui já sobrepondo a alteração feita no software, né Trabalhando todo a questão de mapa 2D, 3D, enfim Você já consegue observar o ganho aqui De uma puxada pra outra Foram apenas duas puxadas Agora o que é impressionante Que chega a ser inacreditável Olha aqui Ela tem 56kg de torque em 1700 RPM Cara, sensacional esse big block aqui Vai cumprir totalmente o papel dele Que é passeio de rua e acelerar, largar muito bem Uma caminhonete com muita força Vou mostrar aqui pra vocês Ó, ela deu 57kg de torque em 1770 RPM Claro, a gente ainda vai estar trabalhando esses números aí E 229 cavalos na roda Então galera, a gente tá falando aí de praticamente 230 cavalos aí Na roda Com câmbio automático, né Um C6 que é um câmbio gigante Conversor de torque e tudo Pneus gigantes Então a gente estima aí Com certeza aí você pode jogar em torno aí Sei lá, de uns 35% a 40% a mais No motor Então ultrapassamos fácil aí os 300 cavalos A gente fez um cálculo ali antes Pelo fluxo, né De combustível Pelo consumo E pelo cálculo de consumo Deu mais Bem mais de 300 cavalos E é isso aí Muito impressionante esses números Uma caminhonete aí Muito boa de guiar Com pouca modificação Mas um puta de um motor big block É isso aí Então galera Que a gente já tá aí Com uns 250 cavalos Praticamente Marcando Aqui na roda Tá bom É muito importante que vocês saberem isso Os dinamômetros confiáveis Que a gente consegue realmente Ter números certos Perem na roda Porque não tem como a gente Prever A potência do motor Se o motor não tiver ligado Direto no dinamômetro Porque existe uma sequência De mecanismos Entre o motor e a roda Que vão roubando a potência Aqui Rouba muito mais ainda Porque a gente tem um câmbio automático Câmbio automático Tem conversor de torque É tudo hidráulico Nós temos um perdão longo Nós temos um diferencial Coroa e pinhão Nós temos as pontas de eixo E aqui nós temos um pneu Bem grande Bem alto Com bastante borracha Então A perda é em média Vamos jogar entre 30 a 40 Mas saber o número real Essa porcentagem real Só se a gente tirasse esse motor E colocasse ele no dinamômetro De bancada E testasse aqui E a gente já sabia A porcentagem real de perda Mas estima Não é menos que 30 E não é mais que 40 Fica entre 30 a 40% Então Nós estamos falando Do motor aqui De aproximadamente Tem uns 340 cavalos Com todo Coletor de admissão original Coletor de escape original Nós temos um belo talento Na montagem do motor Fogas de anéis Fogas de cilindro Taxa de compressão Uma ótima regulagem de válvulas Ângulos de válvulas De assentamento E tudo isso A gente tinha que tirar O máximo dessas 460 polegadas Atingindo esses números Animais Muita pouca coisa Eu estava trocando uma ideia Com o Maurício E vocês sabem Eu sou o olho de vocês Aqui Com o nosso técnico O Mauricião Mas eu consigo Decifrar aí O que ele diz E traduzir aí Numa linguagem mais fácil Para todos nós Inclusive Muitas perguntas De seguidores De vocês aqui mesmo Pelo YouTube Eu faço aqui Então se vocês tiverem Alguma dúvida sobre o projeto Alguma dúvida Sobre algum projeto Do MHP Alguma dúvida técnica Lembra de deixar nos comentários Que eu pessoalmente leio E posso transformar eles em vídeos O importante é a gente Gerar conteúdo Mas ele estava me contando A diferença entre um dinamômetro Como esse Que nós estamos Utilizando o dinamômetro Que mede nas rodas A potência de um carro E nas rodas Então é aquele Aquele dinamômetro Que a gente sempre vê As postagens Vocês acompanham muito Pelo Instagram Que começa com W Will HP WHP Que é a potência de roda Então muita gente vê E fala assim Nossa Mais duzentos e poucos cavalos Num big block Que vocês estão falando Que é ótimo E tal Eu vejo isso Em carros de quatro cilindros Vejo isso Em carros de seis cilindros Ou projetos aí Menos audaciosos Digamos assim Embora esse seja Original Mas é que isso aqui É medido na própria roda Muitos A maioria Até nós Já divulgamos aí No nosso canal Vídeos De potência De um dinamômetro Que ele faz estimativo E ele mede a potência Do motor Embora o Maurício Sempre bate nessa tecla De que potência De motor O ideal É você medir O motor Numa própria bancada De testes Como o pessoal Lá da Power Nation Faz por exemplo Aqui no Brasil É muito difícil Ter esse tipo de dinamômetro Nós mesmos Já verificamos Para comprar E o meu orçamento Por enquanto Não dá certo Mas quem sabe Um dia Quem sabe Um dia Então a gente Está providenciando Um dinamômetro Como esse Para ter na nossa Própria sede Mas esse dinamômetro Aqui Até o Maurício Estava me falando Não adianta A gente levar Em outros aqui Da cidade Que mede no motor Até para Fazer um número Bonito na tela Embora Os números Reais De rodas São esses O Maurício Falou assim Não tenho como Porque esse dinamômetro De roda Ele tem o melhor freio Ele tem Essa medição certa Do torque Coisa que o outro Não tem E para acerto Para ele vir Fazer todo um trabalho Que não é só Para divulgar número É todo um trabalho De acerto É todo um trabalho Que eles estão ali Há horas trabalhando Há horas a fio Mexendo nos parâmetros Do carro Do motor Então tudo isso É levado muito a sério Então a gente não pode Vim só Para Num disneymômetro Para fazer Esse Esse número bonito Encantador Que muitas vezes São Até A gente já viu Muito isso acontecer Gente No Brasil Você sabe Como é complicado Acontecer Das pessoas Manipularem Os números Do dinamômetro Então isso É possível De ser feito Muita gente faz Mas assim É fácil De ser desmascarado Também Então assim Aqui É o melhor parâmetro Que ele tem Para fazer acerto Do carro Então assim Ah Quase 300 cavalos Na roda Isso no motor Quando a gente fala Até em outros números Que a gente divulgou Por exemplo Teve o vídeo Do Galaxy Do Alfredo Não tinha esse dinamômetro Na época Nós fizemos Um vídeo mostrando O Galaxy Dando quase 800 cavalos Aspirado E era no dinamômetro De motor Não era de roda Né Então Se estima ali Que de roda Cairia aí Para mais ou menos Uns 30% Para baixo Aqui Se vocês querem saber O número real Do motor Para ver o quanto Esse projeto É próximo Do Big Block E do Galaxy Do Alfredo Por exemplo Aí vocês Somam aí Faz mais 30% A 40% Como é automático Tem um conversor de torque Como o Maurício Já explicou para a gente Tem essa grande perda Mas assim É um motor Que ficou surreal Nós estimamos aqui Pelas contas Então Em torno de 338 cavalos Foi o que o Maurício Viu O Galaxy Do Alfredo Deu Para vocês terem Uma comparação De Big Block Que aquele lá É extremamente preparado É stroker Enfim É um negócio Monstruoso Lá Deu quase 800 cavalos De motor Aqui Está dando Quase 400 Digamos assim Vamos arredondar Para cima Para facilitar a conta Tá Mas de roda Ele vai apresentar Esses números Como por exemplo 270 Tá Então muita gente Fala Nossa 270 cavalos Eu conheci Um Sei lá Um Up TSI Que deu isso Mas Aquele lá Foi testado No motor Ou na roda Tá Então salva Essas proporções É muito importante Como nós Legos A gente sempre Corre os números Vê as coisas Muito rápido E não tem Todo esse acesso Essa informação Então galera Finalizamos o acerto No dinamômetro Muito feliz Com o resultado Uma caminhonete Que deu mais de 60 quilos De torque Mais de 240 cavalos Na roda Ou seja Mais de 320 330 cavalos De motor Uma preparação Bem básica Feita na MHP Mas tudo muito carinho Tudo montado Muito certinho E o resultado Foi incrível E essa monstra Agora vai para as ruas E agora aguardar O cliente chegar E dar a primeira volta O dia da entrega Estão esperados O dia da entrega Tenho certeza que ele vai Se emocionar Porque ficou animal Show de bola É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima